Especialistas vão dar dicas de economia para que a festa de casamento não vire um pesadelo por causa das dívidas. Agora a gente fala de um evento que promete muita diversidade, com direito a participação internacional. É o projeto Espírito Mundo. O Espírito Mundo acontece agora na Estação Porta, onde está o repórter Laércio Campos. Boa noite, Laércio. Conta aí pra gente o que vai acontecer. Boa noite, Ana. Boa noite, Alex. Olha, tem exposição de artes plásticas, vai ter mostra de fotografia, de audiovisual, tem show musical. Hoje ainda, aqui na Estação Porta, vai começar daqui a pouquinho, vai ter oficina de arte também. Essa mostra, ela já percorreu vários países da Europa desde 2008 e pela primeira vez chega aqui ao Brasil. Vamos conversar agora com a Aline Yasmin, que é a organizadora. Aline, os eventos vão ser só aqui na Estação Porta? Não, hoje é abertura. Nós temos ainda, amanhã, no Teatro do César, tivemos também uma mostra que já abriu no Teatro em Vitória, uma intervenção fotográfica. Temos também no Teatro Carlos Gomes e várias intervenções da cidade no centro de Vitória, com um grupo Fiction Art, que está trabalhando desde o dia 1º. E, enfim, na UFES, várias oficinas, no centro de referência da juventude, oficina de DJ, no centro de artes com o pessoal da música. Enfim, a programação é muito extensa. Nós temos artistas ligados à área de música, de audiovisual, de fotografia, de teatro, enfim. É preciso realmente entrar no site espiritomundo.com para entender a programação, porque ela está muito extensa. E qual é o espírito dessa mostra? O espírito é o intercâmbio, é a relação, é a fonte de contato entre os povos. Então, o espírito é esse. Não há uma restrição de manifestações, é a possibilidade desse intercâmbio artístico e cultural e desse crescimento. Ok, então, Aline, nosso tempo infelizmente estourou. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Aline. Por hoje é só outras informações amanhã, Pedro, no Alerta Geral, às 7h15.